Fala pessoal, estamos voltando para as aulas 365 como combinado, hoje vamos estar fazendo aulas 365 aqui, eu coloquei esse espaço aqui para poder estar colocando os candi, vamos estar fazendo um teste, se der certo, vamos continuar fazendo os vídeos aqui, provavelmente eu acho que vai ficar melhor para poder entender também os candi, então tentando ver nesse teste se a gente consegue colocar o candi, as frases e o significado de cada frase, é teste né, mas se ficar bom, por que não fazer aqui, o candi de hoje pessoal, a gente vai estar anexando depois né, na pronúncia on é k, na pronúncia kun, sugiru né, observação, significa designar a passagem do tempo, a decorrência, fim, ultrapassagem de um certo limite, ou crime ou erro né, as quatro frases pessoal, primeira, keika, passagem, passagem, andamento né, no caso né, passagem de um acontecimento no caso né, a segunda frase pessoal, kashitsu né, algo cometido pela omissão, terceira pessoal, kako né, passado, no Japão a gente usa bastante né, sempre vai estar ouvindo falar essa frase, kako né, passado era assim ou deixava de ser assim né, foi assim no passado né, então lembra bastante dessa terceira frase né, kako. Quarta pessoal, hiru sugi, a tarde também usa bastante, aqui no Japão quando você tem um compromisso com algum japonês, alguma coisa, geralmente eles falam isso né, o gozen né, que seria antes das meio-dia né, ou hiru sugi né, depois do almoço, depois das meio-dia do caso né, é, não vou fazer mais longo o vídeo pessoal, vou tentar fazer esse experimento né, pra ver se fica melhor aqui, se ficar melhor aqui, vamos estar fazendo as aulas aqui né. É, a partir de hoje voltamos com as aulas, foi uma correria, tive um problema na rádio também que já tava certo, mas se Deus quiser a gente vai conseguir resolver, porém eu acho que vai demorar um pouco pra gente tá resolvendo o problema da rádio no portal do Japão. é, espero vocês na aula de amanhã, é, faltam alguns candiza, pra terminar a segunda etapa, e a próxima etapa é refeições e alimentos. Valeu pessoal, Sashiburi! E aí E aí E aí E aí